Oi gente, eu sou Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje eu vou te ensinar a fazer um docinho de leite em pó Que leva só 3 ingredientes, não vai no fogo É muito fácil de fazer, aquele doce perfeito pra fazer rapidão E pra dividir com a criançada também, né Andinho? Quem tem criança em casa pode colocar eles pra fazer essa receita, né? Nossa, ficou muito delicioso E é exatamente isso, né? Dá pra entreter as crianças ainda Ajudando a fazer, porque não vai no fogo, é fácil de fazer Facile, mas é viciante essa receita pela facilidade Você vai querer fazer todo dia, toda hora Você tem que tomar cuidado com isso, né? É muito doce, né gente? Então consuma com moderação É isso aí gente, mas vamos pro nosso passo a passo Vou começar colocando aqui no meu recipiente Uma xícara de leite em pó E meia xícara de açúcar de confeiteiro Se você preferir, pode fazer com açúcar comum Um açúcar refinado A única diferença é que você vai sentir um pouquinho Da textura no açúcar no seu docinho Com o açúcar de confeiteiro, ele fica mais lisinho e mais cremoso Mas com açúcar refinado dá certo também Dá uma misturadinha E agora eu vou acrescentar aqui meia lata de leite condensado Aos poucos, até dar ponto do nosso docinho Ele vai ficar, gente, mais firme Então você pode começar misturando com uma espátula Ou uma colher, como eu tô fazendo aí Vai acrescentando leite condensado Mas conforme você vai misturando Você vai perceber que é mais fácil ir com as mãos mesmo Então vai amassando E quando a massa ficar homogênea Ela não fica muito grudenta também Você vai ver que ela se aglutina e solta da mão É porque tá pronta pra modelar os nossos docinhos Algumas dicas extras Se a sua massinha ficar muito mole Pode acrescentar um pouquinho mais de leite em pó Pra acertar a textura Mas antes de colocar o leite em pó Você pode também levar pra geladeira um pouquinho Que ela vai ficar mais firme na geladeira E aí talvez ela já fique num ponto melhor pra trabalhar Então caso a sua massa fique muito mole Usa um desses dois métodos aí pra corrigir E não esquece de deixar seu like aqui embaixo E se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E agora sim é só enrolar E passar pelo açúcar, leite em pó Ou até você pode passar em algum confeito Ou em algum tipo de castanha Que a castanha no caso Vai até ajudar a cortar um pouquinho do doce Pra quem prefere menos doce E claro que quem quiser pode rechear também Um creme de avelã Ou uma ganache Fica delicioso Se você assistiu esse vídeo até o final Você é aquele inscrito que a gente ama demais Queria poder dar um docinho pra cada um de vocês aí Mas não vou poder Mas pelo menos deixa um comentário Dá um oi aqui pra gente Quem vai escrever hoje, Andinho? Docinho facinho Isso aí, gente Um beijo E até a próxima receita Beijo Tchau, tchau 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 Tchau